Olá, eu sou o professor Rodrigo Geraldo e vou lhe apresentar agora um projeto de iniciação científica que foi desenvolvido na FACENSE, sob a minha orientação e pelo aluno Gabriel Esquincariol Rodrigues, da Engenharia Civil. O projeto avaliou o custo de um cimento mais ambientalmente amigável. Eu não sei se você já sabe, mas o cimento Portland é hoje o principal ingrediente da construção civil moderna. Está presente em todas as etapas de obras de pequeno, médio e grande Portland. Isso porque ele proporciona elevada resistência mecânica e elevada durabilidade no concreto, na argamassa, nos produtos à base de cimento Portland. Entretanto, quando olhamos do ponto de vista ambiental, a semente Portland pode ser considerada como um grande vilão. Principalmente porque uma grande quantidade de dióxido de carbono, um gás de efeito estufa, é emitida durante a sua produção. Surgiu então o aglomerante álcool ativado, também chamado de geopolímico. Um aglomerante alternativo, altamente inovador para a construção civil e que traz todas as vantagens técnicas do cimento Portland com uma redução significativa na emissão de dióxido de carbono. Mas e o custo desse material? O trabalho avaliou então o custo do aglomerante álcool ativado buscando a sua viabilidade comercial. Para a produção do aglomerante álcool ativado, foram utilizados hidróxido de sódio, metacaolin, que é uma argila calcinada, e cinza de casca de arroz, que é um resíduo, um resíduo de origem agrícola. O trabalho avaliou ainda como a diminuição no teor de hidróxido de sódio implicaria em termos de resistência mecânica e no custo final desse aglomerante. A diminuição no teor de hidróxido de sódio foi proposta porque o trabalho identificou esse material como sendo o mais caro na produção do aglomerante alternativo. Os resultados mostraram que a diminuição no teor de NOH resulta em menores resistências mecânicas. Entretanto, em todos os casos, essas resistências são bastante significativas para diversas aplicações na construção civil. A diminuição na concentração de NOH diminui também o preço. Comparando-se os custos, podemos observar que o aglomerante álcool ativado obteve um valor significativamente menor do que uma argamassa comercial de reparo, feita com cimento Portland e polímeros. O custo chegou a ser cerca de três vezes e meia menor do que essa argamassa comercial. Isso é muito interessante, uma vez que estudos já têm mostrado que a argamassa feita com o aglomerante álcool ativado proporciona um desempenho técnico, um desempenho mecânico muito satisfatório para o reparo de estruturas danificadas de concreto armado. Assim, há uma grande possibilidade de um aglomerante com menor emissão de dióxido de carbono que utiliza resíduos em sua constituição e que ainda é economicamente viável para uso na construção civil. Muito obrigado!